Vocês precisam procurar... Cara, já tem zumbi aqui, mano. Ah! Ali? Ai! Tá atrás de nós aqui. Ah, agora tem vida, cara. Antes não tinha? É, pesquisar no outro. Eu jogava com uma noite. O Rafa não jogou assim. Tá ligado que é meio infinito, né? A gente tem que meio que fazer as missões, porque eles não param de vir. Sim. Gerador... O que? De campo? Ah, eu montei... Ah, tô tomando dano. Tem que sair do choque, né? Tem um zumbi dentro do carro. Tinha. O que é isso aqui? Isso é melhoria, não é? Goma de matar? Não. O que é isso? Olha ali, o zumbi saindo da porta ali, mano, do teu lado. Ah, eu vi esse rachete. Eu vou subir pra ver. Eu acho que dá pra jogar até quatro players, né? Pelo visto. Isso. Não, não entendi o que é esse negócio aqui. A gente tá com uma graninha. A gente vê que tem arma pra... Pra dar a caixa. Tem que seguir a estrelinha. Alguma das estrelinhas, né? Vamos... Na da direita aqui mesmo. O Jeff tá indo. Ah, só que tem... Só que tem que aqui, ó. Tem que pagar... Pra comprar esse bagulho, ó. Ah, 1.700. Eu posso pagar esse primeiro aqui. Vamos pra cá? Acho que sim. Eu pago. Tá. Ai, ai, ai. Tem uma nuvem. Tem uma nuvem do nada. Ah, mas deve dar dano. É, não. Não encosta. Nós estamos na estrelinha aqui. Ah, tem a bancada aqui, ó. Mesa de armamento. Aqui tu... Onde é que joga a granada? No G. Tá. É que o meu... É, os meus comandos eu mudei tudo, né, meu? Não sei. Onde é que joga os bagulhos? Não, o meu não tá G, não. O meu... O meu eu botei na bolinha do mouse dele. Tu clica na bolinha e ele joga. Ai, aprendi. É aí. Ah, os meus comandos são tudo o contrário. Olha aqui. Ah, tem uma... Ah, que... Olha que foda. Que que é isso? Eu vou comprar, só pra gente ver. Ah, não tem dinheiro. Eu tenho 1.300. Falta um pouco. Tem... Tu solta laser. O negócio é soltar laser. Atinge zumbis com o laser dessa moça aí. Pacha instantânea. Ó, pacadinha. Cadê os bichos? Cadê os bichos? Ah, eu vou pra round 4 aqui agora. Arsenal. Ah, aqui é pra botar tiro, né? Tiro elétrico, tiro de gelo, tiro de fogo. Não. Ah, eu gastei... Pra comprar arma, vocês falaram? Aqui, eu acho... Ah, isso aqui, isso aqui. Vai na facada. Boa noite, coisa horrorosa. A facada dá mais bolo. É? Aham. Antigamente dá mais bolo. Então, acho que não. Acabou, acabou, acabou isso daqui. Pois é, na hora que eu fui dar facada, deixa eu acabar, já. Aê! Tá. Vamos ali pro... Pra estrelinha? Vamos, a gente tem que pôr uma arma, cara. Sua linha tá ficando foda. Aqui, ó. Porra, é 2 mil? Não tem 2 mil, cara. Ah, então, eu marquei aí, mas não sei se é aí que compra a arma. Não, arma aqui na parede. Aqui, ó. Aqui dá pra fazer umas coisas, só. Na parede aonde, Jeff? Aqui, ó. Ah! Pô, mas eu vou... Beleza, eu comprei, mas foda que... Eu não tenho dinheiro pra abrir aqui agora, tá ligado, esse bagulho. Ah, eu compro. Eu tenho 500 pau. Ah, aqui, ó. Não dá pra largar a grana? Tenho 177. Não dá pra largar a grana. Dá? Eu não consigo largar a grana, que é no COD normal. Ai! Ah, vai ter que sair. Ah, vai ter que sair. Aham. Alguém pegou o laser? Não. Acho que era bom a gente abrir a porta, né? É, mas é que... Ah, agora eu tenho dinheiro. Eu posso lá abrir a próxima. Bora. É 2 mil a porta. Vou abrir aqui, ó. Tá. Já que tá com 3 mil, abre a próxima. Ó, aqui tinha uma arma na parede também. É... Mil conto. Ai! Ah, não. Eu achei que era zumbi. Ué, que que é isso? Ó, aqui tem uma... Faça um pedacinho. Ah, vai vir, acho que os dog. Não sei. Fica perto. Ah, aranha. Aranha, aranha, aranha. Alguém avisou o Carter que eu ganhei nossa aposta do tiro na cabeça. O que que é isso aqui? Ah, olha aqui, ó. Velicico... Velic... Que? Ah, isso é coisa pra... Velocicóra. Relo... Relo... Relo de mais rápido. Tem uma pôr de pegar. Ah, é 2 esquinas. É, mas é 2 pau? Ó, uma regaille. Boa. Caralho. Caralho, saindo do... Aham. Aham, que bala. Ó, dropou uma machadinha. Ó, aqui tem sniper. Aranha, arma de parede, vem aqui. Ó, peguei uma tirolesa pra nós aqui, ó. Bala. Que da hora, mano. Dropou uma machadinha. Opa. Tô trancado. Tem como atirar a machadinha. Sim, é tipo... É um tomahawk? Aham. Ponto. Matem rápido. Relaxa, seus amigos são os próximos. 5 pau. Tem como pegar uma... Ah... Tomahawk. Boa. Tô com 5 pau também. Acho que era bom a gente pegar... Negócio pra carregar rápido. Como eu tô abrindo... É, eu não tô com tanto dinheiro assim, porque eu tô abrindo uns bagulho aqui. Dá pra ver o dano da arma? Não, né? Sei. Eu tô usando a tirolesa pra ir longeão aqui. Ah, que foda. Eu consegui uma tirolesa pro início da fase, ó. Jeff? Pode. Eu abro. Abra a próxima e tem um negócio aqui de apagar metade. Viu ali? Atrás. Desculpa por interromper a sua resistência patética e miserável. Cuida, 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 cuida. Tá vindo demais. Máximo de blindagem. Não. Deixei meu machadinho lá atrás. Peraí que eu vou subir aí. Ah, muito afu... Desse... Essas aranhinhas pulando fora. Cara, dá pra matar dois zumbis com uma machadada. Dobro de pontos. Double points é pra pegar no comecinho da fase. Ó, aqui tem um... Acho que deve ter chefe isso aqui, ó. Posso abrir? Eu abro, eu abro, eu abro. Dá pra pagar metade. Ah, tu pega uma ficha, tu paga a metade. Eita, aqui, ó. A igreja. Entrei. Entrei, entrei. Uuuh. Tem munição aqui. Ah, é pra upar arma. Ah. Não sei. Ficou tudo branco. Eita. Onde é que tu pôs a arma? Ah, ali. Ali no meio. Ah, é cinco mil. Não posso ainda. Ocupei. Ah. É uma arma. É uma arma. Pô, como é que eu to ulti, cara? Isso daqui, isso daqui. Porraginha, porraginha. Não, ela é meio maluca. Que nem eu. Então, vai, então. Pior que não. Aham. É, o meu tá quase carregado. Acho que é X, tá? É que no meu é diferente. Eu mudei um pouco os meus. Eu vou usar, vou usar. Não, espera a força, espera aí. É, espera a onda. Tem o cara lá em cima ali, ó. Ele tá contando. Ele tá falando. Poxa, não precisa ficar sempre aqui, eu acho. Não, vamos aqui, ó. Todo mundo pro arma? Sim. É fácil acertar a cabeça, quando eu imagino eles com a cara do Richthofer. Ah, o puz, é o puz. Vamos aqui do... Como é que tava assim, assim? Esses bichos. Agora tá vindo uns bichos com blindagem, tá? Aham. Acabei de usar o ult aqui, fora. O meu é X, mas é que eu... Meus comandos são diferentes. Tá bem. Caralho que eu... Usei, usei. É forte. Eu puxei uma arma a mais. Foda, velho. Vamos pra fora, vamos pra fora aqui. ver o que... É, eu tô aqui fora matando zumbis que estavam entrando. Tá mais ruim do que o outro lá, porque não é... É o Exit subido. Ô, mano, olha só. A colete é a prova de balas aqui, ó. Nível 3. Ah, mas é 14 mil. Não. 14 mil. É que no fim ele não teve muita sorte. Ah, vai. Ah, compre a arma. Não preguntei. Ô, lá deu um negócio honradinho lá no... Extração lá. Mas já é pra fazer extração? Ó, o cara caiu. Viste, caiu, viste, caiu. Tô indo lá. Tô fazendo cobertura. Não vai dar. Ah, eu caí também. Tô indo aí, tô indo aí. Eu tô com a ult. Eu tô com a ult. Tô com a ult. Não, deu. Mentira. Caralho, gente, é muito ruim. Muito trem. Ah, irado, meu. Tá muito fácil. Caralho, gente, é muito ruim. Acabou a granada, que merda. A nossa partida durou 12 minutos, cara. Ai, meu Deus. A gente é ridículo. Mas tá bom, 11 rodadas. Quantas rodadas será que são, né? Acho que infinito, né? É, é, infinito. Deixa eu mijar ali. Você quer jogar esse de novo ou a gente faz troca pra outra fase? Nossa, eu peguei mil leve. Não, leve. A gente pode testar outra fase, né? Só pra gente ver. Tá. Oi. Pô, tem uma arma aqui. Alguém pega? Vou pegar. E sai daqui. Sim, sim. Mas não dá pra acessar o banco de dados sem reativar a rede de computadores da Índia. Não dá um jeito nisso, então. Pior que é sempre no começo das fases e fica caindo um pouco o FPS. Claro, o meu não tá marcando FPS. O NVIDIA não tá marcando. Não usa o NVIDIA. Você tem que usar o do COD. Deixa eu tentar... Esque, da Esque, engrenagens, interface, telemetria. Que aí tu exibe mais e marca o primeiro. EDI ativado. Por favor, aguarde. Tá, foi. Tá, tá lá. Eu ativei o bagulho, só que eu, meu, tá abaixando os FPS pra mim, cara. É que eu tô... É que eu tô gravando, né? Aí ele baixa pra 50. Aham. Aqui tá, tipo, oscilando bastante. De 70 a quase 100. Ô, aqui tem um radinho, ó. Onde? Tô ouvindo um áudio aqui. Ah, pode crer. Ah, mas é o FPS. Ah. Eu tô usando o Fidelix. Não, é que além do DLSS. Além do DLSS. Não, é que além do DLSS. Ele tem ainda um... Ei, é ativado. Por favor, aguarde. O NVIDIA, cuida lá. Ah, mano. Peraí, 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 peraí. Ah, mano. Eu tô arrumando as configurações, jogo. Quem consegue me ajudar aí? Eu tentava. Eu tentava. O Beco usou outra granada. O quê? O quê? O quê? Não, vai aí, vai aí que eu ainda tenho tempo. Boa. Valeu. Tá, agora melhorou os FPS aqui. Como se disse? Cara, tem uma arma aqui na parede. ASG. Isso daqui? Aham. Pô, eu vou comprar a ASG. Tem jeito. Ah, não, não é não. Não. Eu achei que era uma MSG. Cruzado, eu treino um negócio sem querer. Tem um PC aí, ó. Na direita que tu entra. Não sei como é que eu fiz isso. Ah, ali é o Harmony. Aqui, ó. Tá, tá. Eu acho que eu... Não sei, agora eu tô aqui fora. É, não. É só uma porta, só. As coisas que ela fez com pessoas. Tudo bem. É doente. É o que for que você pensa dela, até. Ó, aqui tem arma pra comprar, ó. Achei uma arma no chão aqui. Uma SMT. Vê que cestou. Eu tô aqui fora. Tô indo aí. Mas é bem ruinzinha essa arma que eu peguei do chão. Pistola, acho que é melhor que ela. Aqui, achei. Feito. Tem uma... Achei uma melhor aqui. Tem aqui uma... Essa aqui é... Da parede aqui é uma... Ah... Shopkin. Ah, posso. Seis anos. Seis anos naquela cela. Seja onde o Christopher... Ah, tem um negócio aqui de comprar que aumenta a velocidade de movimento na parede. Ah, já comprei vários bagulho do jogo. Vou testar, vou testar. A seta tá mandando pro outro lado. Pedacinhos deles. Cara... Ah, agora os bichos voam. Tá, liberei o bagulho aqui. Esse vai ser foda, tá? Esse vai ser foda, tá? Onde é que a gente vai agora? Eu tô indo nos PC pra ver se tem coisa que tem aqui. Ó, munição... Munição raramente comprem, porque a gente ganha esses... Máximo de munição, tá ligado? Sim, eu peguei lá. Sim. Direto. Ah, a gente saiu daqui, ó. Tá. A gente precisa de energia. Tem que ligar ali o bagulho de novo, cara. Onde é que tá o coisa? O... Acho que o Jeff já ligou. Ah, ele deve ser o baú lá, ó. Pra lá. Ah! Nossa! Ai! Caralho, teu esculpeto é pica. Fala, né? Peguei uma caixa, peguei uma caixa. Toma aí, essa caixa aí... Não, tu só vai trocar de arma, mano. Não, tem como ter duas? Tá, pistola... Ah, uma secundária e uma primária, eu acho. Ah... Vou pegar a que eu peguei da caixa. Bah, nem fudendo. Vou pegar a minha coisa mesmo. É, então. Porra, tu falou nem fudendo. Tu acha que eu vou pegar a tua arma. Caralho, pensa comigo. É, não. Eu tô legal de sniper. E eu sou a... Tem que ele restaurar de novo, cara. Duração. Será que tem que prote... Ah, mano. Tem que proteger esse bagulho aqui, meu. Vem cá. Vem aqui, todo mundo. Tô indo. Tô indo. Tô indo. Tô indo. Tem que proteger o bagulho, meu. Ô, porceta. Boa, 12, né? É boa, barba, boa. Ah, ô, meu. Só gastei dinheiro aqui, velho. Que bosta. A gente tem que ficar todo mundo aqui dentro. Tô segurando a escada aqui. Onde é que tu tá? Vai dar um peso. Não, Jeff. Tu tá longeão. Acabou. Não, acabou. Vem, vem, vem. É aqui dentro, velho. Tem mais uma 12. É aqui onde tá a estrela, ó. A gente tem que segurar esse local. Vai vir uns zumbis quebrar essa máquina aqui, tá ligado? Por isso eu já acionei ela três vezes. E a gente tem que ficar acionando ela infinito. É porque... Vai funcionar mais uma vez? Sim, sim. É infinito. A gente tem que conseguir. Tá ligado? Tu vai acionar os zumbis. Tu vai acionar os zumbis. Tu vai acionar os zumbis. Eu vou acionar agora? Pode acionar agora. Os zumbis vão vir e vão tentar quebrar. E a gente não pode deixar. Ó, ele do teu lado aí, ó. A gente não pode deixar... A gente não pode deixar... A arma aqui. Vai aguentar, acabou a posição. Fudeu. Minha munição também acabou. Ah, eu tô saindo. É, eu tô só... Vou morrer. Aqui por cima, aqui por cima. Morrei, morrei. Vou morrer, os bichos estão aqui. Ah, é que acabou. Os bichos quebraram. O bagulho e os zumbis morrem, né? Cara, onde é que a gente comprou essa coisa aí? Alguém ativou de novo, né? Ah, tem especial? Não. É que o meu especial não carregou ainda. Ih, corre. Eu vou ter que pegar uma caixa de dedos. É, eu vou ter que pegar uma munição, cara. Aí não é a caixa, não. É aqui, ó. Quando vem, a gente tinha que melhorar a arma pra... Não, não dá. A gente tem que fazer aquilo ali antes. Foda que eu não tenho mais, tipo, granadas, essas paradas. Acabou, né? O que é? Morre, diabo. Boa. Podia deixar um zumbi vivo e dar uma explorada. É que o meu não tem aonde muito explorar. A gente tem que liberar aquilo ali pra abrir mais zonas, eu acho, né? Tem que segurar até o final? Ah, aqui eu abri, aqui, ó. Que que é isso aqui? Reanimação rápida. Opa! Aqui dá pra comprar arma nível 2, ó. Onde é que tu... Ah, eu pedi vocês. Merda. Comprei pra ver. Ah, que... Eu comprei uma arma nível 2 aqui. Perdão. Eu vou pegar aqui. Ai, 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 tem bicho aqui. Ah! Vamos sair daqui, vamos sair daqui. É, vamos... Filtrar eles na porta aqui. Atacos soviéticos. Isso. Ai! Desce, desce, desce. Ah! Respeita! Pô, agora aparece essa porra depois que todos os bichos já foram embora. É. Cara, é... Ah, outro audiozinho. Fala aí. Agora que eu tô com essa arma aqui, eu pedido a gente tentar ali. Eu tô com a ult também carregado. E uma granada. Eu tô subindo aqui. Aqui tem mais um negócio de... A granada é ótimo. É. Ah, não, é. É o que eu tenho. Queira onde a gente tava. A gente tem que achar onde ocupar a arma. Pô, meu irmão. Ah, tô com cara aqui. Eu já tô com arma no nível 2. Acho que não vai dar pra ocupar mais que isso. Agora. Só mais pra frente. Ó, atrás de nós aqui, o Rafa. É, meu. Mas mesmo no nível 2 não tá muito fácil não, cara. Ai, tu ligou o bagulho. Ah! Não. Jogando granada. Soldão de tiros. E você queria doar seu corpo pra ciência? Ele vai ser perdido. Ui. Quem tiver perto da... Corre ver. Tem outra arma aqui, ó. Arma de parede disponível. Nível 2. Ah! Vou pegar. É a... Porra, é a... Ah, me mataram. Onde é que tu tá? Onde é que tu tá? Tá, eu terminei, terminei. Ah, eu tive que usar a minha ult ali. É. Que bosta. Tem a snapshot que é level 2 ali. Quando quiserem sair desse lugar, é só chamar. Molotops. Tô com 11 mil. Tem uma aqui na real agora. Além da pistola. Tem uma pistola e... Tem uma pistola e... Tem uma pistola. Tem esse ex-fio aqui, ó. Que é pra chamar ou coisa pra te buscar, né? Um gole disso aqui vai me botar pra cima. Mas vale a pena extrair já? Nem sei. É, acho que não. Explorar mais. Cara... Tem daqui. Vou morrer. Tô tentando ir do outro lado de vocês aí. Peraí que o Jeff caiu também. Peraí. Segura. O cara tá me vendo. O cara tá me vendo. Aham. O Jeff ainda tem um tempo. Aqui tá cheio. Vai, vai vocês. Vai dar, vai dar, vai dar. Nossa, quase morri. Quase morri, quase morri. Acabou as granadas disso. Acabou tudo. Eu já estarei a morte três vezes, que ela tá de saco cheio de mim. O professor da Molde me deu a cabeça. Agora você também perdeu. Morri. Morri. Agora você também perdeu. Nossa. Perdaí. Peguei. Tem aqui pra baixo, Jeff. Pulei. 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 Eclou ali. Acabou, acabou. Acabou, acabou. Acabou. Não é. É peito. Ah, meu. Mas vai dar Vocês healam agora, não healam? Aham, vai acabar o round Vai acabar agora Ae Voltar agora Agora tá meio foda É, a real Agora fodeu O que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer aquele bagulho lá embaixo Não é isso? Vamos lá Vamos lá Vamos fazer rapidão Porque se vier essas hordas aí A gente tá fugindo Puta, pode ser aqueles nubes diferentes agora Ah, mas eu não tenho munição pra caralho Eu não tenho mais munição pra caralho agora Ah, mas tem munição aqui dentro Tá Agora eu tenho munição Nossa, mano Só corre, glorizada Ah, a vida recupera sozinha Sim, a vida recupera O que não recupera é os coletes É Tá A gente faz esse bagulho ou a gente não tem extração mais? É, vamos tentar fazer É, já era Vamos tentar Agora Vou ligar Vou ligar Duração 25 segundos Ah, mas daí vai ver os zumbis no mesmo tempo Enrola Não dá nada Dá nada Ó, 16 segundos Tá vindo menos zumbis agora Só porque eu falei veio pra caralho agora Estourei agora uma granada Ah, quase morreu Deu certo? Deu Falta mais um Ah, eu caí Não, 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 não Cai É, eu caí também Mas a gente é muito ruim Tá aí Arlok tá perto de mim Acho que ele vai cair Não sei Ah, tem muito zumbi É, a gente é muito ruim Não tem jeito Puta, zumbi roubou, cara Ele tá aqui, ó Parece o Homem de Ferro Vai, Arlok Salva ele Vamos, Arlok Eu vou correr no 4 Não sei o que é o 4 Também não sei Vem, Arlok Vamos Eu acredito Ah, cai Vai, continua Continua, continua Continua Só foge Só foge Tem que subir Não ia adiantar Meus caralhas Meu Deus Ah, o boss zumbi tá aqui fora Agora que eu entendi o que tu falou É, parece o Homem de Ferro Aquele primeiro Vai, Beto Eu salto contigo Vai pra lá, vai pra lá Não vem pra cá Vai pra lá, vai pra lá Vai pra lá, vai pra lá Que daí o Beto te salva Na volta, sei lá Salve o Arlok aqui Ali Corre Socorre Oh, bicho Oh, bicho Ah, não Eu tô trancado aqui Não vai dar Filho da puta Filho da puta Eu vou vazar daqui Ah, não Eu não quero virar comida de zumbi Ah, não vai dar Não, não Give, 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 give Ah, tem dois vivos É, é Give aí Give aí Nossa Não fica no mesmo cômodo É, é muito foda Homem é muito zumbi Não vai pra aí Não vai por aí Não vai por aí Tem dois Tem dois gigantão Vai por cima Vai por cima Vai por cima Direita Direita por cima Direita por cima Direita por cima Não, sobe Não vai por aí Aí Eu morri Nunca veio um cabunzinho Pra nós, né Porra Ah, abriu a porta ainda Caralho Boa, boa, boa Foge, foda-se Vai embora, vai embora Compra tudo que é Compra tudo que tu consegue Foda-se Aquela ali é 14 mil Quatro mil Tá, só teria que tu estar aí no lugar Que talvez não tenha em volta Danada Aê, tu pegou uma pá Agora nós ganhamos Foda-se Cara, sai daí Vai encher de zumbi isso aí Pô, mas não tem Não tem bagulho É, não tem um bagulho Que a gente possa Tomou um hadouken O zumbi deu o próprio dano no zumbi Pô, se for assim é bom É Só corre, é por cima É por cima Aí reto tem um caminho Reto, reto em cima A direita, esquerda Agora tá bom Ó, gradadinha Mais smoke Vai, vai, foge Bota a placa Foda-se Ah, tu não tem placa Vai, falta pouco, eu acho Não, falta pouco, nada Ele tem que matar os zumbis Não é, falta pouco Não, os chefes Não é por tempo Não é tempo, é onda Vai, os bicho Vai Meu caralho Jogou uma fumaça Ele jogou uma fumaça Não, agora eu vou Vou smokear esses zumbis Tudo, foda-se Muito divertido Muito divertido Botei aqui a resposta Que é muito divertido Também Muito bom Muito bom Tô, hein Tô, hein